Vi um monstro de cuecas com um boné já sem cor Tinha barba até aos pés Cabelo só tinha dez Pesos com agrafador Não, tu vais cantar Vi um monstro de cuecas com um boné já sem cor Tinha barba até aos pés Cabelos só tinha dez Presos com agrafador Será rato ou elefante Ou um pássaro ou dragão Espera, vou ver num instante Afinal é um gigante À sombra da tua mão Fechei o armário à chave E deitei-a lá para fora Mãe vai ver lá abaixo à cave Tem cuidado com a trave E vê se ele vai embora Bigodes de roedor Presos a um olhar aflito Na mão uma couve-flor Na outra um afinador E na boca um palito Tem num pé a sapatilha E num outro uma chuteira Assobia uma cantiga E só enquanto dedilha A guitarra e uma asneira Mas o sonho acabou E já sabes dizer não O sol é se já chegou A mãe nunca mais voltou E o monstro também não A mãe nunca mais voltou E a mãe nunca mais voltou A mãe nunca mais voltou Legenda Adriana Zanotto